O cara da oficina lá em cima, duas bolinhas e meia, só que a Mauser, eu não sei quanto é que distância que ela pega, entendeu? No rei um já, duas bolinhas e meia, vocês viram, né? Agora não vou acertar mais nunca neles, matei, matei um. Beleza, vamos continuar. Só que tinha que ir me atirando já, então falhou já que eu não tenho mais cobertura, que eu tô sozinho aqui. O maluco já deve ter ido catar os Eitê do cara lá, com certeza, nesse tempo todo. Oh, 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 oh. Isso, né, aí, fica paradinho, fica. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Eita, notórios. Eita, eu, eu, fucking. Eita, pô, é o Zombie Barricades, tio. Agora eu vou ter que deslogar. Vou ir na minha outra conta. E vou tentar pegar meus itens lá. É o Zombie Barricades. Ele morreu? É, deixa eu ir falar com ele pra ele nem pegar meus itens lá pra ele deixar meus itens. Qual serve, Zombie Barricades? Peraí, não posso falar não? Você tá doido? Eu queria revanche. Eita, eu vou te dar uma outra conta. Eita, eu vou te dar uma outra conta. Eita, eu vou te dar uma outra conta. Eu vou te dar uma outra conta. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Mas ele me deu. Eu te dou um pouco. Mas ele não deu o seu loot. Eu vou te dar um pouco. Eu tenho que ir em pain com o sprint, porque eu estou com granola. Eu ganhei um pouco. Eu guardei o meu dinheiro e o meu dinheiro. Cara, meu nível de poder deve ser como o Majin Buu também. Porque eu só f****** domo esse cara. Parece que o Zibi vai deixar eu pegar o meu loot. O Zibi vai deixar eu pegar o meu loot. Parece que ele vai deixar eu pegar o meu loot. Parece que ele vai deixar eu pegar o meu loot de volta. Ele vai deixar eu pegar o meu loot de volta. Parece que... Eu vou aparecer na arvorezinha lá e vou falar com ele. Eu vou aparecer na arvorezinha lá e vou falar com ele. Eu vou aparecer na arvorezinha. ZB, eu estou aqui. Don't kill me. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. ZB, ZB. Turn around. Turn around. Turn around. We got a guy out here running by me. Don't shoot him. I don't have bullets. I don't have bullets. Kill him. Kill him. It's not me. Kill him. I'm not going to shoot you. If there's a guy here dude, shoot him. It's not me. It's not me. No, it's not me. I'm here jumping. I'm here jumping. I see you. I'm here jumping. I'm here jumping. I see you. I see you. I got my guys back there dead. I'm not over there. Alright, alright. I got my guys back there dead. You too, my little kid? No, my little kid. Dude, I didn't know it was you guys over there man. Fuck. I don't even know I just got it. I didn't know it was you guys over there. Yeah, nobody really knows his name a lot cause I never play on them. Yeah, nobody really knows his name a lot cause I never play on it. Fuck dude. That was a nice shot too. I was like, damn. It took me two shots to kill that dude man. It took me two shots to kill that dude man. Two times? Yeah. Ehehehe Opa Oh, a first... You see that tree over there down there? Close to the Route 70 mark So I was there first I seen you when you were at that spot Oh, I see you shit Man, you were way the fuck up here What? Because it's a nice spot to snipe, you know? People don't know this shit Uh... 3 mil dots when I shot him Yeah, it's pretty good Yeah, it is, dude Yeah, it is, dude I mean... I shot you from the small window in the black house at the top I shot you from the small window in the black house at the top The middle one, top middle window Man, I'll tell you That was a freaking nice shot ever, dude Holy shit That was a freaking nice shot ever, dude Holy shit It's cause that's him, that's my buddy He's over here by me I'm letting him get his loot back Alright, I'm gonna log out, ZB And uh... Thanks again And sorry that I killed you guys I didn't know it was you guys And uh... Thanks again, ZB Sorry that I killed you guys I didn't know it was you guys Hehehehe Alright, ZB He didn't kill me He's my champion, Bambi He's my champion, Bambi And I hate him Peace Peace out, brother I'm going to get back, dude He's just got it Hop! Plus, I'll grab her I've got ten shots I need to go get some ammo I got the gear back He let's get you caught It's caught! Let's get him caught! Why not? Let's turn it Let's turn it